Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Siga suas orquídeas na varanda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, a mais um replante. Hoje eu vou fazer um replante com vocês, gente, essa coisa linda e maravilhosa aqui, ó. É, que veio lá do Orquidário Santa Clara, do Rio de Janeiro. Olha como que ela está, que ela está de raízes. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer um replante, gente, diferente. É, num vasinho diferente hoje, pessoal. Um pouco diferente. É, eu estava muito esperando, assim, a oportunidade para fazer um replante nessa cestinha aqui, ó. Que tem isopor. Pessoal, você que não é inscrito aí no canal, aproveite aí, gente, se inscreva. Deixe seu joinha para você não perder nenhum vídeo, nem conteúdo, gente. Maravilhoso que tem, que vai virar no canal, né? Gente, olha aqui, isopor picadinho, ó, que eu piquei. De um eletrodoméstico que eu comprei. Estava guardadinho, novinho, ó. Piquei. Deixei aqui, gente, nessa água aqui, ó. Estão vendo que tem água aqui, ó. Umas três horas, pessoal. E olha aqui, ó. Ele não retém água, gente. Ele não retém umidade. Por isso, vamos estar usando aqui no nosso replante. Vamos usar o isopor. Vamos usar caco de telha, pedra brita. Algumas bolinhas de argila. E vamos aqui ao nosso replante, ó. Peguei essa cestinha, ó. Essa cestinha é de prendedor de roupa. Quando a gente colocar prendedor de roupa. Peguei, pessoal. Hum. Uma tapuazinha daquela que vem sorvete. Aquela menor, de um litro e meio. Recortei ela. Coloquei aqui no fundo. Amarrei, ó. No lado, amarrei com arama. Depois eu achei o meu... Meu lacre. Ó. E amarrei aqui, ó. Amarrei aqui, ó. Pra segurar. Pra ela ficar presa aqui. Então, vamos lá ao replante. Pra vocês verem como vai ficar esse replante maravilhoso. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Vou estar mostrando pra vocês. Os resultados que eu tenho obtido aqui. No replante, assim, ó. Ó. Primeiro. Vem, ó. Uma bolinha de osnopote aqui dentro. Estão vendo? Ó. Osnopote. São as bolinhas de adubo de liberação lenta. Quinze, nove, doze. Ele é muito bom pras suas orquídeas. Pra você que não tem tempo de ficar adubando, né? Então, quando você vai regando, ele vai liberando os micros e macros nutrientes para as suas orquídeas. O que é que vamos fazer aqui, ó? Cês viram aqui, ó. Que tem aqui só dois dedinhos. Não vai dar nem dois dedinhos de água no fundo dessa cestinha, pessoal. Estão vendo? Olha. O adubinho está aqui. Então, vamos fazer isso, ó. Este isopor. Tá no fundinho. Um pouco de isopor. Um pouco de cacos de telha. Pra dar peso aqui pro nosso vaso, né? Pra ele ficar muito leve. Mais um pouquinho de isopor. Mais um pouquinho de isopor. E aí, vamos aqui, ó. Fazer o teste aqui com essa menina linda. Ela tem alguns esfagno aqui que veio nela. Olha. Vou procurar retirar um pouco. Ela está com a haste linda, maravilhosa, gente. Não sei se vai progredir pra frente, né? Olha. E aí, vamos aqui, ó. Acoplar ela aqui pra ver. Ó. Vocês viram? O vasinho é grande. Mas a orquídea também, pessoal. É grande. Isto aqui é uma falenope, gente. Pink. Ela é pink. Essa é a identificação dela lá no site. Olha. Muito lindo o vegetal. E aí, ó. Vou cortar ela bem aqui no meinho. Ó. Vou colocar um pouco de pedra brita. Com tapinhas de telha. Mais isopor aqui pra ajudar a calçar ela. Vou ver aqui, gente. O que que eu vou precisar. Pra amarrar essa orquídea aqui. Pra ela ficar bem firme. O certo, pessoal. Você que está iniciando aí no cultivo. De orquídeas. Você não tem prática ainda. O certo é plantar a sua orquídea assim. Com o miolinho caidinho pra baixo. Pra não cair água aqui, ó. Se cair água aqui, apodrece o miolinho. Pessoal. Fui ali, ó. Rumei um tutor. Vou estar passando aqui, ó. Aqui. Assim por cima das raízes, gente. Ó. Olha aqui, ó. Passe por cima. Passe do outro lado. Pra afirmar, pessoal. Pra afirmar a sua aqui. Dá uma olhada. Como que ficou, ó. Passei de um lado pro outro. É só vir aqui. Cortar o excesso, ó. Com o alicate. Pronto. Olha pra vocês verem. Essa raiz que vai ficar aérea. Essa raiz vai ficar aérea. Olha as raízes. Olha o rizoma. Onde está. Passei, ó. O tutor por cima das raízes. E aí, vamos completar aqui com o nosso substrato. Viram como que ela ficou linda, pessoal? Maravilhosa, hein? Linda, linda. Olha. Mais replante, pessoal. Que eu vou estar fazendo aí com vocês. Vou estar fazendo todos. E postando em um outro vídeo. Olha, gente. Que coisa mais linda que ficou, gente. Não ficou lindo? E aí... Olha aqui. Pedeu um pouquinho de esfagno. Água bem limpinha. Pus aqui. Bem pouquinho. Dá uma espremida. Vou aqui, ó. Colocar aqui, ó. Bem espalhadinho, gente. Bem dos ladinhos do vaso. O que faz a sua aqui de enraizar é a umidade, pessoal. Umidade é ambiente. Não é umidade em cima das raízes. Olha. Bem pouquinho aqui, ó. Nos cantinhos. Aí eu venho aqui, ó. Põe um pouquinho de esfagno. Para as bolinhas de osmocote não caírem. Adubinho de liberação lenta. Põe umas dez bolinhas aqui dentro. Tampa. Ó. Lá no fundo, como vocês viram, já tem... Adubinho de osmocote. Para evitar o mosquito da dengue, pessoal. E aí, para dar mais força para a ação aqui, já. Bem aqui, ó. Coloco... O meu porta-adubo, gente. Aqui, ó. Em cima... Das raízes aqui. Bem em cima do tutor ficou. E olha aí. Que chique, gente. E aí, ó. O segredo, ó. Essa água está limpinha, gente. Eu posso estar usando ela, ó. Aqui, ó. Joga uma aguinha por cima. Aqueles caquinhos de telha. A argila expandida. Vai dar umidade para a ação aqui. Vai evaporar para cima. Olha aí como ficou, ó. Estão vendo? Ali, ó. Só ficou um pouquinho de água lá no fundo. As raízes não estão pegando na água. As raízes que quiserem crescer e for em busca da água, pessoal. Não faz mal. Elas vão nutrir a orquídea. E as raízes que não quiserem vão sair e vão... E vão ficar sem água. Mas olha para vocês verem. Que lindo que ficou. Este é o nosso replante. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.